Na época da Jovem Guarda, existia uma grande disputa entre os cantores para obter os primeiros lugares nas paradas de sucesso. Roberto Carlos lançou a música Quero Que Vá Tudo Pro Inferno em 1965. Note que o Roberto tinha uma certa dificuldade em pronunciar a palavra maldita. Foram precisos 30 anos para que o cantor incluísse de volta a música em seu repertório, mas o sucesso foi imenso. Para seguir a linha de sucesso da música de Roberto Carlos, o cantor Paulo Sérgio, que na época tinha fama de imitar o rei, Lançou em 1968 a música Para o Diabo, os Conselhos de Vocês, Que acabou também fazendo parte dos primeiros lugares nas paradas de sucesso da época. Esqueço tudo que ela me fez Para o Diabo, os Conselhos de Vocês,